Web TV Redentor, transmitindo via internet Na última quinta-feira, 29 de abril, o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Eurani João Tempesta recebeu o título de sócio-honorário do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro O cardeal ocupou a cadeira de Dom Eugênio Salles, falecido em 2012 É uma honra para mim poder suceder a Dom Eugênio Salles aqui no Instituto Histórico Geográfico do Brasil uma entidade secular e ter um trabalho belíssimo, importantíssimo na questão da preservação da história e ao mesmo tempo sabendo que aqui nós vivemos além de Dom Eugênio, uns outros cardeais e também religiosos e padres historiadores de renome que marcaram essa história Durante a história do Instituto, diversos membros do clero já fizeram parte do quadro de sócios Para o presidente do IHGB, dar esse título a Dom Eugênio é motivo de honra Desde a nossa fundação nós tivemos uma presença muito importante de clérigos em geral sendo que alguns membros do episcopado, os próprios cardeais do Rio de Janeiro foram membros do Instituto, desde o primeiro, o cardeal Arco Verde É o caso de Dom Orani agora, da incorporação dele e também outros que foram historiadores ou geógrafos ou etnógrafos que deram uma contribuição importante à cultura e à ciência brasileira Desde 1839 o Instituto Histórico Geográfico é responsável por preservar parte da história do país e para receber Dom Orani como sócio-honorário foi montada uma exposição com relíquias relacionadas à igreja Temos informação sobre as visitas de papas que vieram aqui antes inclusive de serem nomeados como papas e temos a passagem de João Paulo II, todas as passagens dele aqui E temos também o legado de Dom Sebastião Leme que ele nos deixou a caneta, tinteiro dele e as abotoadoras que ele usava como cardeal O tradicional colar usado pelos sócios do Instituto foi entregue a Dom Orani por Dom Lourenço Baldissere que já foi nunço apostólico no Brasil